A ideia é exatamente essa. Eu fiz a parte de cima, onde vai ficar a base, já tá colada, já botei o tarugo de madeira colado. E os pés eu comecei a dar acabamento, eu peguei o bruto, né, e arredondei os cantos com a tupia. Depois passei essa lixa bem grossa, que funciona praticamente como um esmeril, né, pra retirar toda a cola, essa parte escura da madeira, e de forma que fica com esse aspecto. Evidentemente depois eu vou passar as lixas mais finas, e depois dou acabamento com os lixos, né, mas a ideia é exatamente essa.